Acidente no centro de Londrina movimentou o corpo de bombeiros e de novo pessoas feridas. O acidente aconteceu aqui na área central. Uma motociclista passava aqui na Quintilo Bocaiuva, foi acertada por uma caminhonete, cujo motorista parou no local. Algumas pessoas que estavam no estabelecimento comercial tentaram ir pra cima do rapaz que estava conduzindo essa caminhonete. Ele parou, não fugiu, só que policiais militares foram acionados. A vítima é levada pro hospital com ferimentos médios. O que aconteceu, chefe? O proprietário do carro é aquele, a discussão foi com uma outra caminhonete aqui que estava discutindo, não atendendo, aí quase que deu agressão aqui porque a moto vinha no sentido normal e a caminhonete avançou o sinal, né? Fechada, o sinal aberto no verde lá, lá o tró passou aqui. Aí foram pra cima e queriam linchar o rapaz aí. Paulo, como é que foi o acidente aqui? Você parou, né? Porque aqui é um cruzamento que tem uma preferencial, né, Paulo? É, eu parei ali, aí eu olhei e não vi. A hora que eu fui cruzar ela já estava em cima, só que ela estava com o farol apagado. Então eu não percebi na hora que estava sem o... A moto com o farol apagado? A moto estava com o farol apagado. Tanto é que eu parei, tinha mais gente atrás de mim que parou. Aí a hora que eu fui ela veio. Só que a PM teria que ter vindo mais rápido, quase que eles me pegam ali. Quase por ser... Quase, é. Expulsa aqui do local, assou que você ponta a pé. Verdade. E foi isso que você parou? Não, eu fui agredido lá. Ah, você foi agredido? Fui, fui agredido. Entendeu? E eu acho que o acidente acontece, né? A gente não está aqui para falar, ó, hoje eu vou sair e vou bater em alguém. Como é que está a situação dessa mulher aí? A situação dela é bem tranquila. Ela só está referindo bastante dor na região da sua perna e na região do seu ombro esquerdo. Agora, é informação que a vítima estava inconsciente no local. Enfim, uma confusão, uma muvuca danada aqui, né, Clara? Isso, estava uma muvuca danada, bem em frente a um bar. Segundo a informação dos populares, o motorista da caminhonete também estava alcoolizado. Então, gera aquela comoção da massa e acabaram querendo agredir o motorista da Hilux. Mas, graças a Deus, chegando no local, a senhora Zenaide estava bem tranquila, não estava inconsciente. Deu para ser um atendimento bem tranquilo. Só faltou a muvuca, só não deu certo a muvuca lá, né? A muvuca lá, o pessoal começou a agredir. Todo mundo está sujeito a se envolver acidente, pessoal. Mas tem que ter mais calma, não adianta se estressar, não. Não adianta se estressar, não.